Vindos a mais uma transmissão, noite de temperatura muito agradável com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Opa, o jogo começou, os caras tão rápidos hoje, nem deu tempo de eu falar. Batalha. Patrick. Passe para frente. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. A metida de bola para frente. Recebe Ru. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lucas. Deu um chutão para frente. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu.